O que você fez hoje pela Alia foi muito legal, Marinette. Você achou? Eu gostaria de ter feito mais, só que... Marinette, a Alia tá aqui! Não se preocupe, senhora Cheng, eu vou subir. Parece que ela nem esperou muito tempo pra me contar a novidade. Se esconde, Tiki! Amiga, você não vai acreditar no que acabou de acontecer comigo! Ai, a Ladybug salvou um monte de trabalhadores de um supervilão e tinha vários repórteres esperando pra entrevistá-la. E aí foi quando aconteceu isso! Ladybug, por favor, entre em cima! Ladybug, você poderia... Oi, você não é a Alia? Aquela garota do blog sobre mim? O Ladyblog? Ah, é... Gosta do seu trabalho, é incrível! Continue assim! Ah, o seu brinco, Ladybug! Obrigada, melhor eu ir. Tchau, tchau! Ah, isso foi super... Legal, né? A Ladybug me conhece e conhece o meu blog! E ela acha incrível, incrível, incrível! É, isso é incrível! Deixa eu pegar meu laptop! Você tá certa, Tiki. Eu acho que a deixei um pouquinho feliz. Posso ver o vídeo? Tá, mas rapidinho... Você pensou que eu ia derrubar, não pensou? Vídeo deletado! Eu não fiz isso! Me diz que eu não fiz isso! Não! Você não fez isso! Não! Você fez isso, mas pelo menos você não derrubou! Ai, eu estraguei tudo dessa vez! A Alia vai me matar! Não é o fim do mundo! Tenho certeza que ela vai entender! Ela é sua melhor amiga! Ah, tem razão! Pensando bem... Eu vou falar com quem? Ah, com um pombo! Dá um oi pra Alia, Jack! Dá tchau pra ele e desce logo! Você tem visita! Como é mesmo o nome da peça, Sr. Raprelli? É... Se chama As Aventuras Extraordinárias do Mímico, estrelando o mais talentoso, surpreendente e impressionante ator de todos... Ah, não é bem assim! O meu pai! Aplaudam, Fred e Raprelli! Muito obrigado! Obrigado, Milene! Meus parabéns! Você deixa sua filha muito orgulhosa! Agora eu preciso do meu chapéu pra completar o meu figurino! Tá aqui! Obrigado, Marinette! Me salvou no último minuto! Eu acho que a Milene não estava exagerando! Muito obrigado!